O Portal de Prefeitura acompanhou nesta sexta-feira o lançamento oficial do Carnaval de Vitória de Santo Antão 2023. Conversamos com o prefeito Paulo Roberto, que falou um pouco sobre a importância deste momento, desta data, para a cidade, tanto para o protagonismo em Pernambuco, nacional, e também sua importância para a economia local. Vitória de Santo Antão, ela sempre foi protagonista nesse estilo de festa que é o Carnaval. Desde o século XIX, quando Vitória já teve, naquele momento, os carros alegóricos puxados por tração animal. E nesse ano de 2023, com certeza, eu quero convidar você pernambucano, a você turista que visita o estado de Pernambuco, que venha Vitória de Santo Antão. Vitória é diferente. Vitória tem Carnaval desde o dia 1º de janeiro. E Vitória, no período Momesco, na semana pré e na semana de Carnaval, tem Carnaval todos os dias, todas as horas, aqui em Vitória de Santo Antão, todo dia. E no movimento geral da nossa economia, ela vai da economia informal, ou seja, daquela pessoa que vende o refrigerante, daquela pessoa que vende o cachorro quente, da prestação de serviço. É, para o estado de Pernambuco, realmente um grande investimento o Carnaval da Vitória.